E claro, se não me engano, se evidenciando mais um vídeo pra vocês, trazer mais um vídeo aqui de cenas fortes e extremas, né? Então estamos na segunda-feira, bora ver como é que o pessoal tá atacando na guerra, tá? Como é que tá sendo as configurações. Eu já estou com um clã aqui pra gente analisar algumas mitagens monstras, tá? Aqui o clã é o Burn Em Up For The Win, aqui, ó. Tá? Nível extremo, tá? Eles até tão ganhando a grande maioria das guerras, ó. Percebam. Tão ganhando bem aqui, velho. Vamos ver o que que teve aqui na primeira guerra já, tá? De cálculos. O que que os caras optaram por fazer. Eu selecionei alguns ataques que eu não cheguei a ver. Eu só vi basicamente pelo percentual e pensei, bora dar uma analisada, tá? Começar por esse ataque monstro aqui de 37% do Scott. O Scott, vamos ver o que que eles upam, tá? Ó, boneco de curadora. Nossa, até que tá upado. Level 14. Esse cara tá indo bastante pra guerra, hein? Também tá de manopla e bigode. Nossa, o bigode do cara tá quase... O bigode do cara tá quase em fúveio. E esses caras gostam do bigode, né, mano? Vocês já perceberam, velho? Os caras gostam, mano. Os caras são loucos por bigodes, entendeu? O Berna que ia se dar bem nesses clãs aqui, ó. Aqui nós temos três fúrias, um pulo, três gelos, dois terremotos. Um monte de Yeti, tá? Então ele tá com, ó... Ele é um CV 15, velho. Entendeu? Ele tá com todas as tropas e o cara deu 37%. Vamos ver como é que ele conseguiu essa proeza, tá? Deve ter... Acho que ele socou tudo aqui no CV, mano. Tá pensando... O ataque demorou um minuto. Ele jogou dois terremotos ali. Vamos ver. É um cara que gosta de resolver as paradas rápido, entendeu? Ó, esses caras gostam de fazer isso, mano. Soltou tudo ali. Soltou o tronco. Nossa, que tronco, velho. O tronco muito bem funciona. O tronco... Tronco muito bem posicionado aqui, mano. Esse é o tipo de tronco que vocês têm que utilizar, entendeu? O CV tá aqui, vocês entram com o tronco já direto nele, mano. O tronco mal começou, já abre. Duas funções. Poder guardião soltou todo mundo aqui. Ó, esse aqui já deu uma certa evoluída. Porque esse aqui, particularmente, usou guardião no modo terrestre, ó. Já tá melhor. Eu queria entender por que ele tá levando um pulo, velho. Será que ele jogou os feitiços? Jogou uma fúria, ó. Jogou uma fúria. Jogou outra fúria. Ele tá jogando ali, mano. E não congela, velho. Nossa, não dá uma agonia ver esse negócio, velho. O Kasmit socou tudo no CV. É, o pulo foi swag. Será que ele jogou o pulo? Não, ele guardou o pulo pro farm, ó. Esse é o problema de você entrar tudo no CV, assim, entendeu? Ainda mais com a troncada violenta. Ó, congelou. Bom, foi swag pulo. Ele pode chegar e dizer, é, mas eu dei 37%, mas eu não usei todos os feitiços. Então, tô suave, tá? Vamos ver. Essa aqui foi a maior mitagem dessa guerra, aparentemente, tá? Teve algumas outras aqui, mas nenhuma desse nível. Já começamos, tá? Um ataquezinho pra dar uma fortalecida. Vamos ver agora aqui. Outra guerra, tivemos duas mitagens aqui, tá? Teve um 48%, uma estrela. Eu gosto desses ataques que os caras pegam, você vê, e não consegue dar percentual, mano, porque geralmente tem uma doença monstra. Ó, geralmente é isso, mano. O cara soca todo mundo no CV. Esse cara também tava com todas as tropas, ó. Inclusive, nossa, esse aqui um CV 16 tá com era full, velho. Rei 91, rainha 93. Deixa eu ver o que ele opou. O cara tá, ó, tá sem manopla. Tá de flecha, tá de vida, tá? Como é que ele deu 48% aqui, mano? Ó, que velocidade de drop de tropas, ó. O cara tá de coruja no rei, velho. Coruja no rei também. Aí não dá, mano. Coruja no rei, velho. Ó, de novo. Esses caras são especialistas em troncada, mano. Olha só onde o cara usa o tronco, velho. E ele dropa com uma velocidade extrema, tá vendo? Meu Deus do céu. É uma tropa por segundo, velho, ele dropa. Socou todo mundo ali. É, é basicamente isso. Os caras socam tudo no CV, tá vendo? E aí não tem limpeza pra lateral. Eles acabam dando uma estrela, mas não pegam percentual. Poder do Guardião, sabe o que ele usou? Ó, jogou uma fúria. Nossa, pior que a gente topiu de fúria. Jogou uma fúria aqui, completamente doença. Ó, o cara... Mano, o cara... Esses caras não usam o Poder do Guardião, velho. Meu Deus, mano. Espera morrer todo mundo, mano. Agora que ele vai usar, quer ver? Ele não usou o Poder do Guardião ainda, velho. Ó, usou automático. É o jogo que tem que usar pro cara. Meu Deus, velho. Pior que ter dado duas, mano. Como é que o cara com tropa fú, mano... Entrou pelo CV e conseguiu dar uma estrela, mano? Tem que imitar, velho. Meu Deus, mano. Não sei porque eles têm essa loucura de não usar o Poder do Guardião. Acho que o cara deve estar fazendo algumas cenas fortes, avançadas. Tivemos um outro cálculo aqui, um 47%. Vamos ver, tá? Aqui, aparentemente é um CV13 atacando um CV14, tá? Mas não tem desculpa pra dar 47 também, né? O que que ele fez? Ó, já começou um beija. Um monte de Bowler, já. Começou... Essa aqui é o funilamento. Essa aqui... Entendeu? Você tem que... Eu sempre falo que o Bowler é uma das melhores tropas pra funilar. Porque ele quica numa construção e a funila que tá atrás. Entendeu? Aí pra garantir o funilamento, você tem que usar uns 15 Bowler, mais ou menos, ó. Olha só, vai dizer, ó. Funilou tudo, ó. Agora ele vai entrar. Tá vendo? É isso aí. Ó, vamos ver. Soltou três P.E.K.K.A. aqui. O tronco, ó. Só tronco... Hoje, estamos bem de tronco, hein? É só troncar da violenta, véi. Tronco direto no CV. Um monte de Valk. Botou todo mundo lá pra dentro. Mano, como é que ele deu 47% aqui? Não tem como, véi. Tava com os quatro heróis. Tava com tudo aqui, mano. Deixa eu ver. Soltou tudo no CV aqui. Ó. Aí, esse aí é o contrário do outro. O outro não usa. Esse aí usa sem precisar. Esse vento sai usando. Se fizesse uma junção de um com o outro, aí dava certo. Entendeu? O outro espera até o talo. E usa só quando morre tudo. Esse aí, não tá acontecendo nada, ele usa. Agora, ó. Meu Deus. Esses caras, véi. Ó, ele pegou o CV, tá safe. Ele usou feitiço aqui, mano. Acho que ele nem usou feitiço, véi. Usou? Agora ele abriu o meio, véi. Vê que doença, mano. Rainha tá lá do lado de fora. É, agora eu consigo entender como é que ele deu uma estrela, tá? Que mitagem, véi. Ó. Furi cura, ele deve ter jogado. Jogou fúria, curou. Não tinha mais tropa. Meu Deus. Também o cara usou 15 balas pra funilar, véi. E aí, deu 47%. Mito, véi. Top. Ah, 11 balas. Falei 15, mas não. Ele usou 11, tá? Então, temos que ser justos. Vamos ver a próxima guia aqui. Teve mais um cálculo aqui, ó. Aqui teve um cálculo monstro. Teve um player que conseguiu dar 2,0 estrela. Vamos ver, mano. Como é que o cara conseguiu a proeza da 2,0 estrela. Vamos ver. É o número 15. Ó. Já tá com uma variação boa pra vocês utilizarem, tá? 2 gole e 3 de Valk e 3 fúria, tá? Aparentemente, ele é um CV9. Tá com cara de ele ser um CV9. Mas também, não tem como. Também é demais, né? Dar 0 estrela. Isso aqui dá pra você fazer alguma coisa. Pegar uma estrela e sair, entendeu? Ele tá atacando o número 15. O que que ele fez pra ele dar 0 estrela? E também um CV12 bem recente, né? Parece mais um CV11. Então, tava com os dois heróis. Claro, não é aquele nível de herói, né? Mas, mesmo assim, né? Vamos ver. O que que ele fez, velho? Soltou uma P.E.K.K.A. aqui embaixo. Suave, tá? Ele tá com 4 QM's. Soltou um mago. Outro mago. Já morreram os dois. Outro mago. Muito bem posicionado. Ele tá fazendo um funilamento, tá? Funilamento aqui pela parte de baixo. Ele já jogou... Perdeu todos os magos, já. E ainda não pegou a Tesla, velho. Tá? Eu não consigo fazer nada. Ele pegou 4%. Ah, soltou uma Valk. Agora sim, velho. Ó. Pegou a mina? Pegou, mano. Top. Acho que ele tava realmente tentando fazer duas. Ó, é isso que eu não entendo. Por que ele solta a P.E.K.K.A. Espera a P.E.K.K.A. morrer e depois solta um golem na mesma posição? Eu não consigo entender, mano, o que passa pela cabeça desses caras. Por que ele não solta o golem direto e já sai entrando com a P.E.K.K.A.? Entendeu? Isso é uma coisa que não passa pra minha cabeça. Porque ele poderia soltar o golem e a P.E.K.K.A. já quebrar. Entendeu? Mas acho que ele tá... Ele tá querendo dar zero estrela, mano. Ele tá fazendo isso de propósito pra... Ó, a bombinha monstra. O que que... O cara... Meu Deus do céu. O cara consegue errar uma queima de muro que não tem nem construção, velho. Só queima aqui no tiro. O cara... Meu Deus do céu. Mano, não tem nem construção, mano. É só soltar o queima de frente, velho. O cara conseguiu errar a queima de muro, velho. Soltou o manibala. Vamos ver. Rainha. O pior que o rei leva o 17. Olha a travaceira no muro aqui, ó. Meu, vai rodar todo mundo. Entrou. Ah, agora é do Zivalk. Agora é loucura, mano. Do Zivalk. Ó, a bola que ficou aqui nessa lateral. Ah, bota e terremoto. Por isso, mano. É por isso que ele tem a bota e terremoto. Porque ele não sabe usar quebrou de muro. Entendeu? Por isso que esses caras upam a bota e terremoto. Agora tudo faz sentido, mano. Saiu dois drag do castelo. Pior castelo que poderia ter, mano. O pior castelo possível aqui. O cara não tem cura, não tem gelo, não tem nada. Só um monte de fute. Jogou tudo. Nossa, mano. Olha que doença, velho. Meu Deus, coitado. O cara não pegou nem o bônus, mano. Não vai conseguir upar o herói. O herói já tá a nível baixo. O cara ainda não conseguiu pegar o bônus, velho. Entendeu? Ele queria pegar um pouco mais de minério pra upar a bota de terremoto pra nível 7, né? Ou pra nível 8, infelizmente. E aí ele conseguiu dar menos no outro. Ah, esse aqui também é um CV13, né? Esse aqui o que ele deveria ter feito? Deveria ter pego as construções de fora, feito 50% e acabou. Ele é um CV9. Entendeu? Não tem muito o que ele fazer, velho. Aqui ele já mudou a estratégia. Eu fui pro Alck. Vamos ver. Com o Alck, uma rainha level 20, velho. Olha, ela leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hits pra pegar um coletor. Meu Deus. Meu Deus. Imagina, mano. O ataque tem que ter 25 minutos pra você conseguir pertesar de ir com o Alck com uma rainha level 20, mano. Ó, vamos lá, ó. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, velho. Tem que jogar 15 Fúria, velho. Deus, velho. É por isso que não faz o Alck com a rainha level baixo, mano. Você vai dar muito feio o time. Entendeu? Não é nem a questão do Alck, velho. É a questão de que a rainha leva muito tempo pra limpar as construções. Por exemplo, uma rainha full, 2 hits lá e pega o coletor. Entendeu? É basicamente mais de 3 vezes mais rápido. Jogou uma Fúria agora. Agora sim, mano. Ó o time de hit pro canhão na Fúria, velho. Meu Deus, velho. Agora já melhorou. Ó, perdi uma curadora. Vamos ver. Ó. Tinha uma bomba do lado de fora. Suave. Ó, vamos ver. Ó, jogou uma Fúria aqui pro armazém. Usou duas Fúrias e não limpou nada ainda, velho. Não sei porque ele optou fazer o Alck, tá? Esse aqui é mais... Pra quem faz push de CV baixa deve fazer muito esse tipo de hit. Mas é melhor garantir 50, né? E com o Baby, ó. Sai o caçador do castelo. Vamos ver como é que ele vai lidar com esse castelo, tá? Um monte de caçador, um monte de balão. Como é que você lida com esse tipo de castelo? Você solta o Golem, tá? Solta outro Golem. Aí, dropa o veneno. Congela pra garantir, né? Tá lá tomando muito dano no Golem. Ó, ele... Existe um delay entre o Golem e as tropas. Ele solta o Golem. Aí, 20 segundos depois, ele solta as tropas. Entendeu? Pra garantir que o Golem vai estar morto quando as tropas chegarem, tá vendo? Agora sim. Ó, ele pegou uma Era no castelo. Pegou uma Era aqui. Soltou todo mundo lá pra dentro. É aqui, ele tem que... Ó, bota em remoto. E aí, cadê os críticos, mano? Monster. É, aqui ele escolheu a estratégia errada. Entendeu? Deu 32. Coitado do cara. Pegou bônus nos dois ataques, velho. Infelizmente. Mas acontece, né? Fez umas cenas fortes e extremas. Tô agora num clã chinês. Bora ver mais mitagens aqui, tá? Teve algumas guerras aqui que eles jogaram, mano. Esse clã... Ó, esse clã aqui, mano, joga muita guerra, velho. Olha isso. Os caras têm 669 vitórias, 494 derrotas, 13 empates. Jogaram quase 1.200 guerras, mano. Olha isso, velho. Os caras devem ter o conhecimento, né? Conseguiram perder aqui, mano. E teve umas cenas fortes avançadas que eu selecionei. Eu não cheguei a ver esse ataque, mas o cara deu 43%, zero estrela, tá? E aparentemente é um cara que tá atacando uma CV15, tá? E ele, pelo visto, é um CV14. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, né? A gente tá vendo aí o pessoal com o CV14, petesando o CV16. Então não tem muito motivo pra dar zero estrela. Vamos ver. Soltou um gole aqui. O que que é isso? O que que é isso? O que? O que que é isso? Ele quer pegar... O que que ele tá fazendo, mano? Ah, ele tá funilando? Uau, que velho. É porque ele não quer gastar... Ah, ele usou... Meu Deus do céu, velho. Ele tá spamando já. Mano, o que que é isso, velho? Ah, agora eu consegui entender como é que ele deu zero estrela. Tá, o que que ele tá fazendo? Tem 10 magos, soltou o guardião. Será que ele tá loucaço, mano? Será que ele tá com... Sobre efeito de algum... De algum medicamento, mano? Alguma coisa, velho. O que que é isso, mano? Eu não cheguei a ver esse ataque, só vi que ele tinha dado 43. Olha, soltou o lava aqui. Mano do céu, velho. Por que? Nossa, eu não sei. Às vezes eu queria entender o que se passa pela cabeça desses caras. O que que ele tá... Ele acabou dando zero estrela. Não pegou nem o bônus, velho. Deixa eu ver o que que ele pôs nos heróis aqui. Tá de boneco, tá de flecha, né? Os caras gostam da flecha. A fúria não arde. Meu Deus, velho. Esse aqui não teve lógica, esse aqui, mano. Não sei o que passou pela cabeça desse cara, porque... Como é que o cara chega... Nossa, a flecha mitou, hein? Como é que o cara chega no CV14 bem upado e faz esse negócio, velho? Nossa, será que ele emprestou conta pro irmão, pro tio, alguma coisa assim? Não sei, mano. O cara fez umas cenas fortes aí, velho. Bom, eu entrei em outro clã já, o War Loaded. Esse aqui teve muitas cenas fortes aqui, tá? Pra gente acompanhar, tá? Nessa guerra aqui, ó. Aqui teve vários ataques de zero estrela, um monte de loucura. Vamos começar com esse aqui, mano. Ataque do número 3, tá? E esse cara deu zero estrela. Eu sempre gosto de trazer as doenças avançadas quando o cara tá com todas as tropas. Quando tá com todos os heróis assim, mano, ó. Porque o cara é um CV16, né? Aparentemente, né? O CV16 já tem drag full. Esse cara deu zero estrela no CV15, velho. E tava com nove... Nossa, nove gelos, velho. Nove gelos, cinco esqueletos, tá? E tudo full. Como é que ele conseguiu dar zero estrela no CV15? Vamos ver o drop, mano. Vamos ver. O que que rolou aqui, velho? Deixa eu ver. Vou dar uma acelerada, tá? Ó, ele soltou... Tá suave. Ele soltou heroína já pra dar direcionada. Soltou os heróis tudo, ó. Ele tá socando todo mundo nessa tela aqui. Como é que... Mano, como é que... Ah, Trabucada! Que Trabucada, velho. Trabucou. Bom, pelo menos ele não usou o tronco. Os caras gostam muito de usar o tronco nessa variação, entendeu? Soltou... Ué, cadê o guardião? Ele congelou o monólito. Tem três drag pra dar uma cadenciada depois. Ó, o rei tá limpando a lateral. O que que ele impôs aqui nos heróis? Bigode, bigode, level 3, terremoto level 2. Aí não tem o que fazer, né, mano? E aí soltou a Trabucada. Soltou o guardião no mal terrestre. Pra dar uma acompanhada na rainha. E o cara... Nossa, mano. O cara... Ele não congela um joga esqueleto, nada, velho. Mais três drag atrasados. Ele entrou de frente pra dois dispersor. Ah, agora entendi. Mano, ele não se ligou que ele tem que congelar o dispersor, velho. Olha isso, velho. Tem uma área acabando com os drag aqui em cima. Ó, congelou a águia, mano. Mano, ele não se ligou no dispersor ainda, velho. Mano, como é que pode, velho? E a Trabucada usou o poder guardião. Ele não congela o dispersor, velho. Tem dois dispersor. Olha isso. Agora ele congelou. Até que enfim. Primeira vez que ele congelou o dispersor, mano. Mas na verdade, tudo isso que ele soltou foi pra dar uma cadenciada aqui, ó. Pro Trabucada pegar o CV, ó. Foi tudo pra liberar o CV pra Trabucada pegar. Soltou, ó. É porque aí... Mano, aqui o dispersor acabou com o ataque dele, velho. Na verdade, o próprio ataque dele já acabou uma vez que ele selecionou as tropas, né. Mas... Ele não se ligou no dispersor. Dois dispersor de frente. Entendeu? Ele não se ligou com o dispersor que tava ripando. Ele pegou mais drag, ó. Ó, o dispersor não deixou eu pegar a CV, velho. O cara deu zero estrela, mano. Meu Deus, velho. Com tudo as tropas. CV 16, drag full. O cara mitou, mano. Conseguiu dar zero estrela no CV 15. Se ele primeiro troca a composição e pegasse o dispersor no raio, mano... Provavelmente ele não iria dar PT porque a ideia tava sendo uns fortes, né. Mas ele também não iria dar zero estrela, mano. Conseguiu aparecer aqui. E aqui no final, aqui, mano. O clã deles fez um monte de ataque de zero estrela, velho. Vamos ver esse cara aqui, ó. Outro mito. Conseguiu dar dois zero estrela. Tá? E o pessoal faz muito isso. Eles dão zero estrela tentando pegar bônus em Vila Alta, mano. Isso aqui eu percebi bastante. Eles tentam pegar bônus. Esse cara, por exemplo, um CV 10, ó. Um CV 10, né. Tá atacando um CV 13. Ele pensa, eu vou atacar um pouquinho. Apesar que esse aqui é o 20 atacando o 20, né, mano. O cara deu dois e ele não conseguiu nem pegar bônus, mano. Ó, aí não dá, mano. Aí, sinceramente, aí não tem o que fazer. Vamos ver. Jogou um raio ali, ó. Não sei por quê. Não conseguiu pegar a besta. Ele vai querer pegar o CV, ó. Ó, ele joga o raio. Bate na besta num lado e o terremoto que ele joga não bate na besta. Entendeu? Ele jogou o terremoto aqui, ó, pra não bater na besta. E quatro terremotos pra ativar o CV, né. Pra garantir. Vai que, né, só um. Não é o suficiente. Ó, a Trabucada, a Monstra, tancando o canhão. Agora o Golem. Ai, meu Deus, velho. É o Golem pra atancar o Trabuco, velho. Vocês não... Não, na verdade, o Trabuco pra atancar o Golem, velho. Ó, o Bowler. Os caras gostam de Bowler pra afunilamento, ó. Trabuco abriu já. Vamos ver. Mano, como é que ele não pegou o CV aqui, velho? Tava com os dois heróis ainda. Soltou o Alck. Ué, cadê a rainha? Como é que ele soltou a rainha aqui? Soltou aqui, velho. Não dá nem de ver, mano. Bom, o Trabuco quebrou o muro. Dá pra ele soltar o rei lá pra dentro, ó. Ah, ele ainda vai chamar a atenção do rei, mano. O cara conseguiu soltar tudo no CV e não pegou o CV, mano. Olha aí. Ó, o rei saiu com o Trabuco ainda, velho. Inacreditável isso aqui, velho. Olha só. Meu Deus, mano. E como é que ele soltou o Trabuco pra atancar o Golem? Deixa eu ver o outro zero estrela desse cara, mano. Como é que foi aqui? Foi no número 19. Vamos ver. Vocês fazem isso também? É, essa aqui já não dava, né, mano? Com todo o respeito, essa aqui. Ah, essa aqui dá pra ele ir pra uma estrela. Uma estrela ele consegue. O cara usou até a poça de tropa, velho. Porque era uma vila mais upada. Aqui ele tem que fazer uma estrela, velho. Faz uma estrela, garante o bônus. Faz um scoutzinho, pega alguma coisa, entendeu? Tá de walk baby, velho. Uma estratégia boa pra fazer uma estrela. Como é que ele não conseguiu fazer uma estrela aqui? Só fazer um walkzinho bom. Vamos descobrir. Como é que ele não conseguiu? Tá de blimp ainda. Que dá pra fazer uma estrela de boa, velho. Deixa eu ver o que ele fez. Ele deve ter entrado por baixo. Eu iria entrar por baixo pra pegar essa besta aqui. Ó, tá certo. Aqui já pega o castelo, porque daí facilita pro baby. Ó, ele pode até tirar o castelo. Nossa, tô tomando um dano absurdo. Vai jogar fúria? Meu Deus, já começou bem já. Começamos no cálculo. Acho que não vai quebrar o muro. Ó, que afunilamento, mano. Afunilamento de servo aqui, ó. Até que deu certo. Vai matar o castelo. Acho que ele perdeu a rainha, mano. Não é possível. Drop veneno. Joga veneno, mano. Meu Deus do céu. Joga veneno, mano. Nossa, mano. Meu Deus. O que que é isso? Meu Deus. Ó, acho que o cara tem um certo delay, mano. Não é possível. O celular dele não... Ele clica no seu celular, leva 10 segundos pra responder ao clique, entendeu? Ele tem que prever o que tá acontecendo. Mano, por que ele demorou tanto tempo pra dropar o veneno, velho? Nossa, mano. Aí não é. Aí não dá, mano. Soltou um monte de balão aqui em cima pro drag matar a blimp, pô. Ó, o drag acaba com o blimp. O blimp acho que não vai nem abrir lá dentro. Ó, abriu. Tá, ele vai pegar a besta. Meu, ele tava de goblin, velho. Merda. Ele não tava nem de yeti, velho. Ah, mano. Aí não dá, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ó, soltou os baby tudo junto. Em vez de aproveitar a fúria do baby... Nossa, esse cara conseguiu fazer tudo de errado que se pode fazer num hit, mano. E pegou... Por que ele pegou o goblin, velho? Ele achou que ia pegar o CV aqui, mano. Nossa, ela até consegue pegar o CV, mas tem que fazer um hit monstro, velho. Tem que fazer um walk limpando tudo. Meu Deus, velho. Ó, esse cara... Esse cara mitou, velho. Esse cara mitou, mano. O cara conseguiu... Nossa, ele fez tudo de errado que pode ser feito, mano. Conseguiu. Deu 23%. Coitado do cara, mano. Ainda usou uma poção. Ele queria ajudar o clã, mas infelizmente não foi possível, né? Acontece, velho. Mais um clã agora. O clã Island. Vamos ver aqui, mano. Esse clã até que é bom, velho. Os caras fazem quase PW nas guerras aí, 204 vitórias, 100 derrotas. Mas, obviamente, eventualmente tem umas cenas fortes e extremas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nessa primeira guerra, o que nós tivemos? Nós tivemos um cálculo aqui. Teve 41% do clã adversário, tá? E aqui o cara atacou com todas as tropas aqui, ó. É um CV 15, ó. Percebam. Claro que não é aquele CV 15 monstro, né? Porque o cara tem lava level 5. O cara tem lava de CV 12. Trabucada. Ah, aqui é blimp com invisibilidade. Nossa, isso aqui. Ué, o cara não tem clone, mano? É 8. Nossa, é uma configuração diferente. 8 invisibilidade 3. Não precisa clonar, mano. É só deixar invisível até o talo. Vamos ver. Ó. Esse hit aqui é um dos hit mais traiçoeiros, né? Porque o disseminador mata arqueiro muito rápido. Esse aqui. Nossa, que... Blimp safe do safe, velho. Não tem nem balão. O cara tem o lava pra testar o blimp e não usa, velho. É que o lava é pro drop depois. Tá vendo? É que... Eu sei que... Meu Deus. Esse é o safe, mano. O pior que chegou até lá dentro, velho. Vê que loucura, mano. Vai entender, né, mano? Aí nos meus ataques eu solto 15 lava pra testar. Ainda cai no tornado. Cai em bomba preta, ó. Deixou invisível. Fúria. Deixou invisível. Aí agora... Ué. Ah, ele jogou. Meu... Meu Deus, velho. Dizia que sou um monstro aqui. Vamos ver. Já perdeu tudo. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. Sempre é isso, mano. Tá, e agora? O que aconteceu, mano? Vamos ver. Soltou a rainha lá. Ó, agora ele vai entrar no Alck, né? Já fez a nubice extrema. E tá de pangolas nível 1, mano. É. Nível 1, claro. Não é aquela coisa, né? Mas... Não é desculpa pra dar... Pra dar zero estrela, né? Ó, bigode, ó. É sempre bigode, mano. Ó, flecha e boneco. Eu acho que ele tá numa... Numa variação que ele... A ideia dele é usar os equipamentos o level mais baixo possível. Entendeu? Então ele tá usando o level 3, level 4, level 2. Terremoto tá entrando por aqui, ó. Até que ele fez um Alck razoável. Entrou lá por cima. Soltou o guardião. Tá no modo aéreo, né? Sempre, velho. É sempre isso, velho. Sempre em variação... Esses clãs sempre em variação terrestre usam o guardião no modo aéreo. Em variação aéreo usam o guardião no modo terrestre. Entendeu? Eu acho que é algum bug que tem no... No aparelho dele. Ó, e o Lava. Vamos ver o Lava. O Lava virou lenda. O Lava... O cara faz o blimp safe do Cinch. E não usou o Lava, velho. O Lava tá lendo. Eu acho que ele copiou a composição de alguém. Entendeu? Algum outro membro do clã falou... Ó, seguite. Ataca com esse negócio aí, ó. Que tá bom. Ele nem sabe usar direito. E o guardião tá vivo ainda, ó. Tá ali, ó. Ó. E o Lava, mano? Vamos ver. Deve usar o Lava no final aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ou ele guardou o Lava. Ó o Lava. Lava. Lava monstro. Lava. Lava. Eu não me aguento, velho. Vendo esses negócios. Não dá, velho. Meu Deus. Ó que Lava. Quase, velho. Quase. Esse é o verdadeiro... Né? Eu sempre trago pra vocês variações de blimp safe. Esse é o tipo de blimp. Eu solto o blimp sem testar, entendeu? Guardo o Lava e pulo pro drop. Pra fechar. Safe, mano. E aqui... Na outra guerra teve mais um player que conseguiu o cálculo, mano. Ele deu dois... Zé estrela. Tentou pegar bônus. Vamos ver aqui. Ele tentou pegar bônus na número um. Vamos ver. O pior é que ele tava com o herói aqui, mano. Observem. O que que ele é? Ele aparentemente tem um CV11. CV11, né? Tem Lava aqui, ó. Tava de blimp. Suave, tá? E aqui... Isso aí eu faço muito nas minhas guerras. Tento ficar pegando bônus. Entendeu? Quando a guerra tá mais pro final. E aqui vamos ver esse player tentando... Ó, ó... Ah, não. Esse aqui usou o Guardião. O Guardião levou 10, mano. Pensa. Ó. Dropou a Fúria, congelou. Só que demorou, né? O que que ele tinha dentro? Ele tava com o Yeti? É que CV11 é complicado pegar. Nossa, sumiu as tropas, véi. Vamos ver o improviso aqui. Porque, ó... Com todo respeito, mano. Dá pra ele pegar, véi. Ó. Ele tem dois Lava, 17 Balão, 3 Fúria, 2 acelerações e 1 gelo. O problema é que ele só tem 1 gelo. Aqui tem que botar o Guardião entrando. O Rei entrando, entendeu? E aí ele consegue dar uma fortalecida. Vamos ver aqui, ó. O improviso. Ele vai... Ele vai tentar pegar aqui. Vamos ver. Soltou um Baby no raio de ação da Aérea. Safe. É porque a Vila é upada, né? Ó, isso aqui é uma doença, véi. Ó, King Walk. Quebrou. Só que o Rei é 24, véi. Vamos lá. Entrou aqui. Quebrou de novo. Ó, dois Lava. Que mitagem. Soltou todos os balões já. Poder do Rei. Ele até tentou improvisar razoavelmente, mano. Ó, uma Fúria. Outra Fúria. Infelizmente deu no Bice. Ele deveria ter feito isso com o Guardião, véi. Por que ele não fez tudo ao mesmo tempo? Blimpou. Entendeu? Soltou todos os Lava. Blimpou. Ele queria guardar. Feitiço. A Astropo Farm, mano. Ele foi um pouco ganancioso aqui, mano. Ó. Aí, ó. Dropou ali, ó. Fez um desenho de feitiço. O que que ele pegou? Ah, ele pegou o Super Goblin do Castelo. Esse aqui foi uma Nubice. Tem o Veneno do lado, mano. Ele deveria ter pego o Yeti. Então, quando você for pegar o bônus, mano. Infelizmente, se você for, você vê baixo. Tem que tomar cuidado, mano. Entendeu? Não sai soltando tudo assim, mano. Você vai acabar aparecendo aqui, ó. Ó, ele fez dois ataques de ZS3. Ele foi muito ganancioso. Ele tentou pegar bônus em Vila Alta. Entendeu? Ó. De novo, ó. Outro blimp safe do safe. De frente pra um dispersor. Ainda... Ó. Esse aqui tava na cara, velho. O cara... O cara... Vamos ver. Ele já deve ter ficado puto. Porque ele já tinha dado uma zero estrela. Entendeu? Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Esse aqui tava na cara, velho. Tava na cara, mano. Vamos ver. Acho que ele nem tentou. Esse aqui já tava puto, já. Ele nem tentou, mano. É. Infelizmente, você fez uma Nubice, velho. Podia ter blimpado de lado. Mas essa Vila aqui tá meio puxada. Essa Vila aqui tem que soltar todas as tropas. E aí blimpa. Já aproveita o poder de guardião e tudo. E aí você consegue pegar o CV, mano. E aí foi a doença. E agora pra fechar, estou aqui no clã Vikings. É um clã da onde? Do United States aqui, ó. Monstro, tá? Última guerra deles aqui teve um cálculo, velho. O cara mitou. Eu quero dar uma analisada com vocês aqui, ó. Se liga. Esse cara aqui, ó. O cara deu 43%, zero estrela, tá? Se liga no cálculo de Vila, mano. Olha isso, mano. O cara tem torre aqueira, velho. Acho que é de CV5 isso aqui. Estou aqui de CV5. O cara tava com 13 drag nível 5, ó. É uma configuração de CV11, tá? Eu acho, sinceramente, embora ele tá sem a rainha, dá pra dar PT essa Vila aqui, mano. O que vocês acham? Eu acho que dá pra dar PT. Embora tenha as bestas full, mas o resto, tá? Ele vai fazer alguma variaçãozinha aqui. Tem a águia nessa parte. E aí ele pensou, eu vou fazer o drop monstro, velho. Olha só o que aconteceu aqui, mano. Ele tá de carro, né? Ó, cálculo, 5 fúria no terremoto. E 13 drags, tá? Vamos ver como é que foi a entrada aqui. O ataque teve 1 minuto. É tempo suficiente, mano. Dropou um terremoto aqui na águia. Suave, tá? E agora, ó. Dropou uma fúria. Soltou todos os drags juntos. Pior que... Nossa, isso aqui o pessoal fazia muito, velho. Isso aqui, mano. Não sei se acontece no clã de vocês, velho. Mas eu lembro na época que eu criei o meu clã, muitos anos atrás, sim. A cara que chegava no clã tá ficando assim, velho. Fazendo esse negócio, velho. Todos os drags juntos, velho. Eu acho que... E até hoje essa variação é forte, mano. Olha lá. Olha isso. Ele entrou pela águia. E o carro nível 1, mano. Isso aqui é pra dar uma trollada. E o engraçado é que ele nem usou o guardião, velho. O cara nem usou o guardião, mano. Por quê? Não sei, velho. Deve ter... Acho que queria guardar pra depois. O carro nível 1. Vamos ver. O pior que chegou, você viu. O que tinha no carro? Não tinha nada ali no carro, velho. Nossa, ele pegava para você ver, velho. Soltou. Agora solta o guardião, mano. Ah, mas outra fúria. Não pode faltar, né? A bota de terremoto. E aí nós temos... Fúria no guardião também. Aulas aqui. Socou todo mundo lá pra dentro. Nossa, pior que se tem tropa no carro, ele pegava, mano. E aí? Vocês deixam nos comentários se tem gente no clã de vocês que faz esse tipo de coisa aqui. Esse tipo de drop. Drop de um dedo. Entendeu? Esse tipo de drop, você faz o seguinte. Você aproveita que tem um espacinho na vila, como tem aqui, ó. Aí você consegue soltar todas as tropas na mesma posição. Você clica o dedo. Você pode até tentar clicar dois dedos na mesma posição, porque daí você solta as tropas mais rápido ainda. Dois dedos na mesma posição. Solta todos os drag, tá? E aí você consegue fazer essa... Porque aqui ele dropou rápido, percebam, ó. Ó. Foi rápido, mano. Tá vendo? Eu acho que ele nem clicou e arrastou. Entendeu? Ele clicou várias vezes. Foram vários cliques na tela. A gente consegue observar pelo nível de conhecimento de drop que foi executado aqui. Certeza que é um player que tem, entendeu? Uma velocidade de clique muito rápida. Esse aqui demora tempo pra vocês pegarem esse nível de conhecimento. E eu lembro quando eu criei meu clã, o Rolo. Muitos anos atrás, eu comecei recrutando CV8. CV8 e CV7 eu trazia pro clã. Aí o CV8 chegava no clã e fazia essas coisas aí, velho. Os caras faziam esse negócio aí, mano. E dava o PT. Aí acontece. O cara ia lá e dava o PT. Eu falava, ó esse nubice que tu fez, mano. Olha o que tu fez. Aí o cara ficava puto comigo porque ele tinha dado PT. Ele falou, ah, mas foi PT. Entendeu? Aí o pessoal, é, foi PT. Então não tá certo. Pode continuar fazendo. Entendeu? O problema é quando o cara faz essa nubice, ele daqui é criar treta. Mas fazer o que, né? Drop monstro, muito bem executado. E tá aí as cenas fortes de hoje, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui. E pessoal, só lembrando, quem quiser me acompanhar no Clash Mini, vou deixar o link aqui em cima, né? Você pode escrever o meu canal secundário pra dar aquela fortalecida. Também meu código marinal, você pode ativar aqui na loja, tá? Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.